Muito bem-vindos também a esta nova sessão e última por este ano letivo deste seminário permanente da linha de investigação, que entretanto modificou o seu nome, não abandonando obviamente o seu foco, chamando-se agora Utopias e Futuros Alternativos, temos hoje o prazer de ter conosco um colega brasileiro, entre os vários colegas brasileiros que também estão presentes aqui na sala e também alguns dos quais vejo também a distância, continuando este nosso trabalho também coletivo de troca também, de formação entre vários países do mundo lusófono, tal como estamos habituados na Universidade Aberta e também no Centro de Estudos Globais. Como dizia, temos hoje o prazer de ter conosco o Pedro Dotto, da Universidade de Brasília. Bom dia, Pedro, para além de ser um colega com o qual tivemos muitas trocas nos últimos meses, sendo ele especialista de Michel Foucault, autor ao qual dedicámos já algum mês atrás, precisamente, uma conferência aqui na Universidade Aberta. Pedro também é um especialista de filosofia antiga e, precisamente, na troca e nos estudos que o próprio Foucault dedicou, sobretudo na parte final do seu itinerário filosófico à filosofia antiga. O Pedro dedicou, precisamente, o seu trabalho e está a continuar, precisamente, a trabalhar nestes meses no seguimento do seu doutorado em filosofia que ele tirou pela New School for Social Research há alguns anos atrás, imagino. No ano passado. No ano passado. Portanto, é mesmo, é recém-doutor. Pedro defendeu uma tese sobre o tema da psicologia no Fedro de Platão, recebendo também o importante prémio Hans Jonas pela melhor dissertação em filosofia no ano 2022-2023. Foi também agraciado por uma bolsa da Fundação Onassis e, portanto, esse trabalho filosófico que se realizou sobre o tema específico da filosofia antiga, no caso do Fedro de Platão, tem também, digamos, uma influência indubitável, tal como agora demonstrou também pelos estudos fucultianos, não só filosóficos que Pedro teve, sendo que ele se licenciou em Direito. Portanto, a primeira formação, a primeira abordagem é uma abordagem de Direito e só no seguimento disso obteve um mestrado em filosofia pela Universidade Católica de São Paulo. Neste momento é investigador colaborador pleno no programa de pós-graduação e metafísica da Universidade de Brasília e também editor-assistente da revista Arcai. Publicou em 2018 o livro Usos da Liberdade e Agonismo em Michel Foucault, para além de publicar muitos artigos e periódicos especializados. está em Lisboa nestes meses como investigador pós-doutoral no projeto por um mapeamento da filosofia como modo de vida, baseado no Instituto de Filosofia da Universidade de Lisboa. Isso só para introduzir, digamos, do ponto de vista também académico, é o Pedro Dotto, que hoje não vai apresentar uma comunicação com o título Foucault com Platão, Pedagogia, Psicagogia, Parrésia e Filosofia. Quatro elementos, por quais, obviamente, nos focaremos também na nossa conversa, no nosso debate, a seguir da sua apresentação. Muito obrigado novamente. E a palavra é sua. Muito obrigado, em primeiro lugar, Gianfranco, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meus cumprimentos aos presentes aqui, nessa sala presencial e na sala virtual do Zoom. Especial o professor Gabriele Connelli, da Universidade de Brasília, com quem eu estou lá no programa de Metafísica da UNB, e a professora Marta Faustino, que é minha orientadora científica aqui nesse estágio pós-doutoral de investigação, projeto para o mapeamento da filosofia como modo de vida. Então, eu vou dar início aqui à minha apresentação, ao seminário. Pedagogia, demagogia e psicagogia são termos de origem grega que foram constituídos de maneira aparentada, com a conjugação de um substantivo, mais o verbo ago, again, quer dizer, basicamente, conduzir, guiar, levar. Desse modo, pedagogia é etimologicamente a condução das crianças, pais, pai, dano acusativo. Demagogia é a condução do povo, demos, e a psicagogia é a condução da alma, da psihé. Embora pedagogia e demagogia serão conceitos correntes em nossa língua, o português, mas também outras línguas modernas, como espanhol, ou italiano, francês, inglês, alemão. E possui um significado bem preciso nessas línguas, bem delimitado. Não se pode dizer o mesmo de psicagogia, um termo que ainda soa insólito para muitos ouvidos, inclusive no campo da filosofia. É um termo que caiu em desuso e perdeu sua pertinência. Bom, o significado tradicional da psicagogia era o de invocar ou se conjurar a alma dos mortos. É isso que encontramos em diversos documentos históricos da era arcaica e clássica da Grécia, como em fragmentos de algumas tragédias antigas e em alguns materiais arqueológicos, como a Tábua de Dodona, 420, 410, antes da Era Comum. A psicagogia era uma espécie de necromancia que estabelecia uma ponte entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. No extrato linguístico mais antigo, a psicagogia era a invocação ou evocação da alma dos mortos a partir de rituais bem codificados, por vezes em localidades específicas, como em lagos ou perto de rios. Esse é o sentido primevo do termo da família lexical de psicagogia, como psicagoguê, psicagogia, psicagogos. É possível identificar vestígios da prática da psicagogia, embora não a termologia? Já em homero, vocês podem ver no slide, cantou 10, 11 e 14 da Odisseia. Com a feiticeira Cícea como guia dos caminhos do submundo, Odisseu como um proto, psicagogos e Hermes como a divindade que faz a mediação entre o mundo dos vivos e a terra dos mortos. É certo que nenhuma das formas compostas de psicagoguê aparece na ilíada nem na Odisseia. Por outro lado, tanto no episódio da Nequia, canto 11 da Odisseia, descida do Odisseu ao submundo, a catabases, como na atividade do deus Hermes de levar a alma dos pretendentes do Hades, os primeiros versos do canto 14, já expressam certas características que mais tarde são intimamente vinculadas ao quadro conceitual da psicagogia enquanto necromancia. Não obstante, apenas no período arcaico, tardio, começo do clássico, então, século VI e V, que encontramos provas mais substanciais dessa prática a partir dos persas de Hésquilo. Assim sendo, a primeira ocorrência de um termo da família lexical de psicagoguia se dá nos persas do Hésquilo, a mais antiga tragédia preservada em sua íntegra. O coro de anciãos persas invoca a alma de daros a sua tumba com medilibações funerárias e lamentações veementes. Aí aparece um participio do psicagoguiel, e aí sim conduzir a alma do Dário, a fim de formar o rei falecido sobre o destino do seu jovem sucessor, Xerxes, e pedir-lhe orientação. Além do mais, os fragmentos de uma tragédia de Hésquilo, que tem como título justamente psikagogói, como vocês podem ver no slide, os invocadores da alma, apresentavam a releitura do episódio da Catabasis, da Decida, o Hades, do Odisseu, e atestam uma espécie de institucionalização das atividades psikagógicas e a formação de técnicos especializados na invocação de almas atrelados a locais necromânticos específicos. No final da tragédia de Alceste, de Eurípedes, o rei Admeto não consegue acreditar no que seus olhos estão a ver, duvidando que seja diante dele a sua esposa, Alceste, que havia se oferecido para ocupar o seu lugar no reino dos mortos. Primeiro, o rei afirma que deve ser uma alegria ilusória, enviada por algum deus. Em seguida, Admeto pergunta se não seria um espectro do submundo, Tifasma Nerteron. Heracles, então, responde que, eu cito esse verso que está aí, não hospedaste invocador de mortos, então, o psikagogon. Pois, se Heracles fosse um psikagogo, você teria trazido apenas o espectro, o Phasma da esposa do rei, a Seste. No entanto, tendo em vista que Heracles enfrentou uma morte personificada para realizar esse feito heróico, é a Seste de Caio e Ossos que se encontra perante Admeto. Há outros fragmentos de Sócrates e Eurípides que dão conta do sentido original, primevo da psicagogia, mas não terei tempo de analisá-los. Por outro lado, na comédia As Abes, de Aristófanes, nós vislumbramos um Sócrates que invoca as almas, psikagoguês, sócrates, que, através de sacrifícios de um cavalo, consegue, tal como o Odisseu, então, os periodícios, invocará a alma do seu amigo Querefonte, já morto. Em Autores da Geração de Platão, a partir do início do século IV, antes da Era Comum, constatamos um uso expandido, derivado, dos termos da família lexical, da psicagoguia, psikagoguel, para expressar uma ação que pode ser alocada dentro da categoria ampla da persuasão, peitor, abrangendo uma esfera semântica de engano, encanto, atração, sedução, como também a distração e divertimento, mas agora aplicado aos domínios dos viventes. Assim, da sua denotação primária como invocação da alma dos mortos, num contexto necromântico, o termo psikagoguia passa a referir-se à influência exercida na alma dos vivos, por meio de diferentes dispositivos assentados predominantemente na força da persuasão, seja ela verbal ou extraverbal. Tais dispositivos incluem práticas capazes de moldar o comportamento e as crenças humanas, tais como a tragédia, a música e a retórica. É isso que divisamos em autores como Isócratis, Licurgo, Esquines, Pseudodemógenes e o diálogo platônico Minos, comumente tido como Espúrio. No diálogo Fedro, Platão opera uma transposição da psikagogia original, nesse sentido, esse extrato linguístico original, emprega uma acepção mais neutra, mundana e quase literal do termo como a ação de conduzir a alma dos mortos, a ação de conduzir a alma, então, psique é again, nessa definição da retórica. Eu cito, não é a retórica como uma espécie de condução das almas, então, psikagogia, psikagogia é tipo o meio do discurso, do logos. Em Plotino, também nos deparamos também nos deparamos com uma acepção parecida da psikagogia, quando o comentador platônico do século III da nossa série escreve um dos seus tratados sobre a alma que, aí eu cito, tem no slide, retórica, música, bem como todas as atividades psikagogicas, então, passam, psikagogia, conduzem as almas, seja para o melhor, seja para o pior, ao modificá-las, aluiussas. Bom, eis um breve histórico, conceitual, uma etimologia da psikagogia, e é, sobretudo, a interpretação e apropriação fukotiana da psikagogia de querer me ocupar nesse seminário, especialmente no diálogo Foucault com Platão, nessa leitura fukotiana dos diálogos platônicos, especialmente o Fedro. Então, próximo slide. Meu foco, portanto, é o chamado último Foucault, dos jogos da verdade na relação de si para ser do sujeito, da virada ética chamada virada ética, ao longo da sua revisitação da herança dos clássicos, no que já foi denominado pelo filósofo francês no seu último curso, Coragem da Verdade, como a sua tripe greco-latina. ao invés, então, dos jogos da verdade considerados entre si, o momento arqueológico, a arqueologia do saber, ou dos jogos de verdade em relação aos jogos de poder, o momento genealógico, a genealogia do poder, meu foco aqui é os jogos de verdade nas relações de si para ser do sujeito, das práticas de si e a constituição ética do sujeito, então, nos últimos anos da pesquisa fukotiana. Foucault apenas trata explicitamente da psicagogia, lida com o conceito da psicagogia nos cursos A Hemenéutica do Sujeito de 81 e 82 e O Governo de Si e dos Outros de 82 e 83, ambos ministrados no Colégio de France. Contudo, o uso que Foucault faz desse conceito é consideravelmente distinto em cada curso. Tendo em vista que esse tema ainda é pouco discutido e pouco explorado na filosofia e nas humanidades de modo geral, eu examinaria o sentido que Foucault confere a psicagogia no sentido no interior da armação teórico-conceitual de cada curso e discutirei as suas implicações, tanto em sua conexão com a noção da parresia, o dizer verdadeiro, muito mais amplamente examinado, investigado nos estudos foucaultianos, mas também abordarei um aspecto do seu desdobramento, sua ressonância para o tema da conversão dos exercícios espirituais que é objeto dessa linha temática de investigação aqui na Universidade Aberta. Então, vamos começar com a hermenêutica do sujeito. No curso de hermenêutica do sujeito, em uma das últimas aulas, notamente na aula de 10 de março de 82, Foucault está a reconstruir a história dos exercícios espirituais das práticas de automodificação do sujeito da filosofia greco-romana ao cristianismo e analisando as suas variegadas das mutações e migrações. Em meio a essa reconstrução, Foucault propõe uma contraposição precisa e muito original entre a pedagogia e a psicagogia. Em suas palavras, e eu cito, está no slide, chamemos, se quisermos, pedagógica, a transmissão de uma verdade que tem por função dotar um sujeito qualquer de aptidões, capacidades, saberes, etc., que ele antes não possuía e que deverá possuir no fim dessa relação pedagógica. Se chamamos pedagógica, portanto, essa relação que consiste em dotar um sujeito qualquer de uma série de aptidões previamente definidas, podemos, creio, chamar psicagógica a transmissão de uma verdade que não tem por função dotar um sujeito qualquer de uma série de aptidões, etc., mas modificar o modo de ser do sujeito a quem nos endereçamos. Fim de citação. Em seguida, Foucault afirma que na filosofia greco-romana a psiquiagogia e a pedagogia não está dando para ver tudo aqui, não é? Tem uma parte aqui que está parece que não está na tela cheia. Pronto, agora foi. só um intervalo para resolver problemas técnicos. Foucault afirma que na filosofia greco-romana a psiquiagogia e a pedagogia eram complementares e convergiam na figura do mestre, do diretor, do professor, amigo ou conselheiro, uma vez que seria do lado desses, dessas figuras, que recairia a verdade e as obrigações quanto à verdade, plasmando, à vista disso, a paideia antiga, a paideia clássica, contrapartida com a ascensão do cristianismo, observa que a verdade viria a recair sobre o lado da alma que deverá ser guiada, psicagogizada, que é incitada a enunciar uma verdade sobre si mesma em que será constituída como a tecnologia da confissão cristã. Em suma, na filosofia greco-romana, o discurso verdadeiro seria junto do mestre e a instrução e a transformação daquele a quem o mestre se dirige caminhavam juntas. Por outro lado, no cristianismo, a pedagogia e a psicagogia foram apartadas, cabendo a alma que é conduzida ao encargo de declarar uma verdade sobre si mesma. O discurso verdadeiro do mestre na antiguidade seria afiançado no seu papel enquanto exemplum, modelo de conduta a ser emulado, em razão da coerência entre suas palavras e seus atos, seus discursos e suas ações, ao passo que a autoridade da verdade na psicagogia do tipo cristã, então, por outro lado, na psicagogia do tipo cristã e confissional, ela estaria assegurada, essa autoridade da verdade, não na figura do mestre, na coerência entre suas palavras e seus atos, mas estaria assegurada simplesmente porque uma tal verdade tem por objeto a própria alma, ou seja, na confissão, o sujeito da enunciação é o referente do enunciado no discurso da confissão. Anteriormente no curso, na aula do dia 27 de janeiro, quando Foucault está a discutir a carta 52 de Sêneca Lucilio e a atuação do mestre ou filósofo como operador na reforma do indivíduo na sua formação como sujeito ético, ou seja, como mediador na passagem da condição de stultitia a sapientia, da ignorância de si ao conhecimento e cuidado de si, surge uma formulação que parece antecipar ou pelo menos apontar muito nitidamente para a distinção ulterior entre psicagogia e pedagogia. É preciso não perder de vista que, além da carta de Sêneca, Foucault tratava da figura de Sócrates nos diálogos platônicos em uma consideração sobre o lugar do outro na prática de si, isto é, a tarefa do mestre para fomentar o cultivo de si no outro como sujeito ético. Coispõe e eu cito vemos, pois, que de modo algum é um trabalho de instrução ou de educação no sentido tradicional do termo, de transmissão de um saber teórico ou de uma habilidade, mas é uma certa ação com efeito que será operada sobre o indivíduo, indivíduo ao qual se estenderá a mão e que se fará sair do estado, do status, do modo de vida, do modo ser no qual está. Aí aqui é uma lacuna no próprio texto estabelecido do curso. É uma espécie de operação que incide sobre o modo de ser do próprio sujeito, não simplesmente a transmissão de um saber que pudesse ocupar o lugar ou ser o substituto da ignorância. Então, a instrução ou a educação no sentido tradicional do termo, como está ressaltado em negrito nessa citação, seria equivalente ao significado de pedagogia na aula do dia 10 de março. Já a psicagogia seria essa operação que incide sobre o modo de ser do próprio sujeito. E essa seria, então, uma operação para o qual Foucault ainda carece de um termo, que só apareceria posteriormente. Bom, de modo semelhante, no curso do ano anterior no Colégio de França, em Subjetividade e Verdade, Foucault declara, e eu cito, Em resumo, através dessas artes de viver, está em causa permitir que um indivíduo atique o ira a um status ontológico, que lhe abra uma modalidade de experiência qualificável no que se refere a tranquilidade, felicidade, beatitude, etc. Modificação do ser, passagem de um status ontológico para outro, abertura de uma modalidade de experiência. É isso que está em causa nas artes de viver. Vocês estão vendo que estamos muito longe da aprendizagem de uma aptidão, de um saber fazer, como podemos encontrar em seguida. É o sentido de pedagogia da aula de 10 de março. Quanto aos procedimentos pelos quais essas artes de viver podem trazer uma mudança no status ontológico do indivíduo, dar-lhe qualidade de existência, podemos resumir dizendo que está em causa nessas artes de viver, definir o trabalho complexo pelo qual o indivíduo poderá alcançar esse status ontológico da experiência através de, primeiramente, uma relação com os outros, em segundo lugar, determinada relação com a verdade, em terceiro lugar, determinada relação com si mesmo. Então, apesar da formulação ser um pouquinho distinta, essa contraste entre pedagogia e psicagogia, que aparece lá na aula do dia 10 de março da eminodificadora do sujeito, ela já estava se fazendo, o Foucault estava elaborando e procurando os termos precisos para conceitualizar o que seria educação como uma capacitação do sujeito a partir de habilidades, capacidades técnicas, não saber fazer, como parece ser na citação, que deixariam a sua subjetividade inalterada, deixariam o sujeito tal como ele é, e uma outra relação que confere um novo status ontológico que abre esse sujeito a um leque diferente, um leque novo de experiências que instaura, portanto, uma nova relação entre sujeito e o outro, entre esse sujeito e a verdade e esse sujeito na relação dele consigo mesmo. Então, como visto, para tentar sistematizar aqui um pouco o percurso até agora, tanto a pedagogia quanto a psicagogia teriam por função a transmissão de uma verdade, certo? Todavia, enquanto a verdade da primeira municia o sujeito com aptidões, capacidades e saberes previamente definidos, mantendo a sua subjetividade intacta, a verdade da segunda modifica o ser do sujeito, confere um status ontológico novo, muda a sua experiência, sua relação consigo, sua maneira de encarar a realidade, se portar com os demais, então, modifica o seu bios na sua natureza mais íntima. A contraposição entre pedagogia e psicagogia compreste ao final da aula do dia 10 de março, como vocês observaram no slide anterior. E essa aula, ela se debruçou em grande parte sobre a noção de parresia, então, sobre franco falar, libertad, abertura irrestrita e corajosa do coração e do pensamento. O tema da parresia, que é o fio condutor, como o Foucault apresenta lá na primeira aula da imunótica do sujeito e desenvolvido ao longo desse curso, ele é essencial na minha leitura para a compreensão adequada do estatuto da verdade na psicagogia, na relação psicagógica, na prática psicagógica. Então, vou falar um pouco da parresia. A parresia, ela está relacionada de um lado à atitude moral, que o Foucault chama de um etos. De outro, é um procedimento técnico, materne, como o Foucault assinala no começo dessa aula do dia 10 de março. Do lado da atitude moral, a parresia, ou mesmo parrésia, que é como o termo já foi dicionalizado para o português, então, sem o H, parrésia, com acento no E, tem como antagonista a lisonja e se apresentaria mesmo como uma espécie de antilisonja. Do lado do procedimento técnico, a parresia tem como oponente a retórica, embora a retórica seja uma adversária mais ambígua, porque, por vezes, ela atua como aliada e, por vezes, como oponente da parresia. A lisonja, ela consegue, mediante o discurso interessado e ardiloso do lisonjeador, sujeitar o lisonjado a uma condição de ignorância, autoengano e, por fim, de dependência. Desse modo, a lisonja age como um impeditivo para o conhecimento de si, que é um dos requisitos para a tarefa de autoconstituição ética do sujeito. A parresia, no entanto, é a antilisonja justamente na medida em que, mediante um discurso franco e verdadeiro, proporciona o outro a quem se endereça, ao destinatário, condições deste estabelecer uma relação independente, satisfatória, plena e autônoma consigo mesmo. Ou seja, a parresia, ao contrário da lisonja, ela trabalha para emancipar ao invés de subordinar o seu destinatário. Desse modo, a verdade que é objeto, o conteúdo da parresia tem como função assegurar, garantir e, mesmo, incrementar a autonomia do outro, o destinatário da parresia, aquele que recebeu a sua palavra, seu discurso, seu logos. A verdade, o discurso do parresiasta proporciona a modificação do seu modo de ser a que a psicagogia está encarregada, então, de um cruzamento importante entre psicagogia e parresia. A parresia proporciona esse autoconhecimento e autodomínio do autodestinatário, do destinatário do discurso parresiástico e que proporciona, então, a transformação do seu modo de ser, então, na esfera da psicagogia. Com a retórica, no entanto, é o número 2, romano, a parresia estabelece uma relação mais complexa, ora servindo-se dos seus procedimentos técnicos, ora denunciando seus efeitos persuasivos e prejudiciais, nocivos. O conteúdo da parresia é a verdade. É a verdade que a parresia se vincula e a sua transmissão e a segura. A retórica, enquanto arte organizada com procedimentos técnicos, pode convir ao parresiasta para a transmissão da verdade e, nessa condição, seria sua aliada. Entretanto, se algum reto, se algum orador, se valer da retórica em seu próprio proveito e não em vista da virtude daquele a quem se dirige, então a parresia será seu avesso, pois o que guia a parresia é a generosidade, o interesse do outro ao invés do benefício particular, benefício próprio, pessoal, do reto, do orador, como Foucault assinala nessa aula do curso. Quando o retórico manipula o demos por meio do logos, então um pouco por meio do discurso, para extrair vantagens pessoais de qualquer ganho menor, então estreamos diante da demagogia, isso é, de um mau uso da parresia democrática e um perigo permanente a que a democracia está sujeita, como veremos mais à frente. A psicagogia, como Foucault compreende, a partir da leitura dos diálogos platônicos, está vinculada ao problema do lugar do outro, do mestre na prática de si, no estímulo ao cultivo de si. A verdade, evidentemente, assume um valor primordial dentro dessa relação, pois o mestre tem que proferir discursos verdadeiros para orientar o interlocutor ao conhecimento e ao cultivo de si, em contraposição à ignorância e ao discurso de si que a lisonja suscita. Ademais, o mestre está engajado de corpo e alma com a verdade dos seus discursos e expõe a verdade que professa na conduta da sua vida, ou seja, ele é um parresiasta. Ao contrário da retórica e, tomada apenas como um expediente técnico, só do ponto de vista da retórica enquanto terne, ela pretende convencer a qualquer custo sem que o reto, o orador, se comprometa necessariamente com o conteúdo daquilo que é dito. A retórica, desse ponto de vista, mantém apartados o enunciado do discurso, o logos e o sujeito da enunciação, impossibilitando que o agente do discurso, o sujeito denunciado do discurso se constitua como agente da verdade. Por outro lado, na conduta do agente da verdade transparece a coerência entre a vida na vida do filósofo com os discursos por ele exprimidos. Então, ao contrário do orador em que há uma separação de voz entre as palavras proferidas e a conduta assumida, no filósofo há um casamento, uma articulação entre as suas palavras e seus atos, então, como eu da parresia, quanto no esforço da condução do outro, para que esse outro consiga estabelecer ao fim e a cabo uma relação plena satisfatória, independente de consigo mesmo, modificando, assim, o seu ser. Então, dentro do escopo da psicagogia, primeiro da psicagogia. Cito agora, isso daí só para concluir essa parte, a parresia, portanto, essa ética da palavra, conforme Foucault define o termo em sua primeira aparição no curso de 81-82, em menino de sujeito, está intimamente imbricada com a psicagogia, a transmissão da verdade que modifica o seu do sujeito, tal como o seu significado é delineado em contraste com a pedagogia, a transmissão da verdade que municia o sujeito com obtidões, capacidades, saberes, etc. Então, agora, a segunda parte desse seminário, dessa exposição, da parresia política, a filosófica, da psicagogia política, a filosófica, ou, em outras palavras, da imenêutica do sujeito para o governo de si e dos outros. E o governo de si e dos outros, vou fechar aqui, o governo de si e dos outros, Foucault retorna o conceito de psicagogia em algumas aulas e, mais especificamente, uma interlocução profunda com o Fedor Platão. Novamente, o conceito da psicagogia está intimamente associado ao tema da parresia. É possível acompanhar seu movimento no curso por meio de dois eixos articuladores, a parresia política e a filosófica, a psicagogia política e a filosófica. O primeiro eixo articulador da parresia política é desenvolvido sobretudo por meio da leitura Foucaultiana da tragédia Ion de Eurípides e do discurso de Péricles em Tucídides, no livro 2. Ao passo que o segundo, a psicagogia e a parresia filosóficas, se concentram sobre os diálogos platônicos, em especial Apologia, Gorgias e o Fedro. O Foucault estipula quatro condições para a parresia política no que denomina de uma espécie de retângulo constitutivo da parresia, logo no começo da aula do dia 2 de fevereiro de 83. A condição formal para a parresia política é a democracia, um sistema em que a igualdade de condições dos cidadãos diante das leis, então a isonomia, se encontra acoplada à liberdade na tomada de palavra para o pronunciamento de discursos nos espaços políticos da cidade, da pólise, então a issegoria. A sua condição, de fato, é o jogo de ascendência, disputa de um cidadão sobre os outros, à medida que, ao empregar a palavra pública no espaço político para exercer a parresia, um cidadão se sobrepõe aos demais e visam persuadir, dirigir, conduzir e comandar a conduta do conjunto dos cidadãos, então direcionar os caminhos do demos. A terceira é a condição da verdade, eu chamo de condição axiológica, condição veritativa, que deve reger o logos do parresiasta, certificando que o seu discurso seja elaborado em referência a um certo dizer a verdade, ancorando-se, portanto, nas exigências da verdade. A quarta e última é a condição moral, a coragem daquele que emprega a palavra pública para convencer os cidadãos da cidade, da polis, e o risco que isso envolve num regime democrático, como, por exemplo, o ostracismo, o banimento da cidade por 10 anos em Atenas, que era um instituto jurídico político previsto. Esses são, enfim, os vértices da política, retomando, o vértice formal, constitucional, o vértice de fato, o vértice do jogo político, o vértice axiológico da verdade e o vértice moral da coragem. Esses quatro vértices estruturam, portanto, o retângulo constitutivo da parresia política, segundo Foucault. Entretanto, a parresia se apresenta como uma fonte de perigo constante para a cidade democrática. O direito de todos, a palavra pública e a franqueza de tudo dizer nos espaços políticos podem se voltar contra a própria cidade, suas instituições e seus integrantes. O perigo da parresia em uma democracia é que o uso público indiscriminado do Logos pode conduzir a multidão de cidadãos a deliberar e decidir contra os seus próprios endereços em direção ao seu colapso. Parênteses. Qualquer semelhança com o problema muito atual e previamente da liberdade de expressão e dos limites da liberdade de expressão em uma democracia liberal minimamente saudável e funcional não é mera coincidência. Então, fecha parênteses. É de novo o problema da lisonja, da adolação, a antítese da parresia conforme tratado no curso do ano anterior, na imunidade do sujeito. Já a boa parresia introduz a diferenciação do discurso verdadeiro no jogo político a fim de dirigir a cidade como convém, ocupando-se do seu aproveitamento e melhoramento. Esse seria, então, segundo Foucault, o problema da psicagogia e da educação em função da política, que pode valer tanto para a parresia e a psicagogia do conjunto de cidadãos de uma polis numa democracia, quanto de um indivíduo só em um regime autocrático, uma tirania, por exemplo, em decorrência das transformações da parresia política ao longo do século V, VI e V, antes da Era Comum. Nessa linha, Foucault identifica alguns deslocamentos e reorientações da parresia política para o que desenrolará no começo do século IV, o que passará a vir a ser mais e mais a regra a partir do século IV na Era Comum. Em primeiro lugar, Foucault aponta para um alargamento da noção da parresia, que não estará mais delimitada pelo sistema democrático, mas abrangerá a obrigação de dizer a verdade em qualquer regime no interior de qualquer sistema político. A segunda transformação está relacionada com o aspecto negativo, então a parresia como demagogia que ganha cada vez mais proeminência nas considerações sobre a parresia, ao invés do seu valor positivo, como figurava em Eurípides, na tragédia Ion ou no discurso de Péricles, que é contado e elaborado por Tucídides, então, enquanto em Eurípides e no discurso do Péricles, a parresia apareceu como um ingrediente, um elemento indispensável para uma vida democrática salutar, que confrontava o jogo de poder com uma verdade que seria crítica e muitas vezes intolerável para o jogo do poder, o aspecto negativo da parresia, então, a liberdade de tudo dizer e a franqueza do falar conduzindo não mais como ingrediente da democracia, mas como a causa do seu colapso e da sua degeneração acaba ficando cada vez mais e mais acentuada nas discussões. A terceira, então, é uma espécie de mudança do alvo, mudança do objeto da parresia tradicional, que será dirigida adoravante não mais à coletividade de cidadãos da polis, mas a poder à alma dos indivíduos em sua singularidade, primando pelo governo de si com o intuito de embasar o governo dos outros. Por fim, a quarta transformação consenou a gente da parresia. Nos tempos gloriosos da democracia ateniense do século V, então, na era de Péricles no século de ouro da democracia ateniense, não havia dúvidas de que o cidadão era o parresiasta por excelência, aquele que detinha o direito de tomar a palavra pública com o objetivo de atuar sobre as condutas e as crenças dos seus concidadãos. No entanto, tem uma conjuntura de crise da parresia política, crise da cidade democrática, em que a parresia passa a abranger qualquer forma de governo e irá mais na alma singular do que no conjunto de indivíduos na sua coletividade, na ágora ou no tribunal. Então, quem poderá exercer a parresia e reivindicar o seu exercício? Eis o ponto em que Foucault situa o grande embate entre a filosofia retórica, consideradas agora como diferentes, eu cito, Foucault, modos de ser do discurso verdadeiro, modos de ser do dizer a verdade. Bom, agora, novo slide. Distinta da parresia política, também denominada por Foucault de parresia pericliana, a parresia filosófica, que Foucault descreve principalmente através da sua leitura da Apologia, do Fedro e do Gorgias, guarda as características peculiares, ainda que concebe algumas semelhanças constitucionais. O certo como parresia também se refere à verdade e ao problema da psicologia, da condição das almas. Então, a primeira linha desse quadro comparativo, como vocês podem ver, é idêntica. A parresia está ainda relacionada com as agências do dizer a verdade e o problema da condição da conduta do outro. Todavia, a parresia filosófica ou socrática não é imediata ou diretamente política, ou seja, não coincida internamente com a política, mas se mantém em uma, como Foucault diz, exterioridade permanente e rebelde em relação à política. Então, nas margens da política, dentro e fora dela, e aí o Foucault está pensando muito na atividade filosófica que o Sócrates descreve na Apologia e na reivindicação do Sócrates de uma arte política no Gorgias. Então, está dentro e fora da pólis, não tem uma postura crítica de enfrentamento, mas também de inserção dentro do regime público, político da cidade. Além disso, essa modalidade de parresia não aspira à conservação da cidade, promoção do bem comum, mas à constituição do sujeito, à transformação do seu modo de ser, daquele que é interpelado pelo discurso filosófico. O fim dessa parresia filosófica não está apenas em questão o logos, não está vendo isso em questão o discurso, a linguagem, o discurso do parresiasta, senão que seus erga, seus feitos, suas ações e, sobretudo, como já vimos, a coerência entre as palavras, as suas palavras e seus atos, abarcando, portanto, seu modo de vida como um todo, sua construção, seu caráter, sua maneira é de se relacionar com os outros e consigo mesmo, etc. Eis como Foucault articula a diferenciação entre psicagogia filosófica e psicagogia política na aula final desse curso. Eu cito a parresia filosófica de Sócrates vincula o outro, vincula os dois outros, vincula o mestre, o discípulo na unidade do ser, ao contrário da parresia do tipo pericliano que vincula a pluralidade de cidadãos reunidos na cidade e a unidade do comando do que assumia a ascendência sobre ele. Vocês compreendem por que a parresia pericliana devia necessariamente levar a algo como uma retórica, isso é esse uso de linguagem que permite prevalecer sobre os outros e uni-los por pessoas a unidade desse comando na forma da superioridade afirmada. Então, o eixo do jogo político, da condição, a vertente de fato ali naquela análise da parresia política do retângulo constitutivo da parresia política. Ao contrário, a parresia filosófica que joga neste algo entre o mestre e o discípulo conduz não a uma retórica, mas a uma erótica. em citação. E aqui Foucault está sem dúvidas com o Fedro, pensando com o Fedro, escrevendo com o Fedro e a crítica que há no Fedro a um certo tipo de retórica e a importância do Eros enquanto uma loucura divina que é necessária para a construção e a constituição da vida filosófica. Eu tenho uma certa suspeita, uma crítica a essa leitura que o Foucault faz do Fedro, que ele acha que a erótica e a retórica estão separadas no diálogo. Eu não leio bem assim, mas nós podemos discutir depois. Então, vou continuar aqui. Nesse modo, segundo Foucault, contrariamente à retórica pericliana, retórica dessa psicologia política, a filosofia enquanto uma erótica vai se apresentar como detentora do monopólio da parresia na medida em que vai se apresentar como uma operação sobre almas como psicagogia. Em oposição retórica convencional, sofística, política e a sua pretensão à parresia, a filosofia não se mostra, segundo Foucault, como uma força de persuasão que convencerá as almas de tudo e de qualquer coisa, mas sim como uma operação que permitirá que as almas distinguam convenientemente o verdadeiro do falso e deem pela paideia filosófica instrumentos necessários para operar essa distinção entre o verdadeiro e o falso. É importante ressaltar que Foucault localiza a psicagogia própria da filosofia justamente na convergência entre a parresia o dizer verdadeiro e a paideia a educação a formação e a elaboração do sujeito. O eros filosófico teria um papel capital nessa empreitada seguindo as trilhas de Platão. Apesar desse aspecto da era ótica da filosofia não ser um aspecto muito desenvolvido por Foucault não ser muito explorado nesse momento no curso. Nessa mesma aula do dia 2 de março levando em consideração as metamorfoses da parresia política a crise da cidade democrática e o conflito fundamental entre filosofia de um lado e retórica de outro na cultura antiga ficou oferece uma leitura do Fedor de Platão. Nesse diálogo Sócrates define a retórica como uma certa forma de condução das almas por meio do discurso então uma certa forma de psicagogia por meio do logos como nós vimos antes e mais à frente no diálogo ele declara que a psicagogia é a potência do discurso então é a dínames do logos mais do que rechaçar a retórica pura e simplesmente aí aqui são minhas reservas em relação à leitura do Foucault que o Foucault faz do Fedor o Fedor ele defende uma retórica autêntica e técnica que cooperaria sem coincidir com a filosofia a retórica genuína e filosófica seria modelada de acordo com o paradigma técnico epistêmico da arte médica e deve conformemente ajustar tipos de discurso então tipos de logo a formas de almas psichai atuar no momento oportuno então agir com Kairos e orientar-se pela verdade e agir em prol do bem do justinatário do interlocutor Foucault por sua vez analisa como arte dialética como vocês podem ver no slide e a arte retórica então a técnica dialética e a técnica retórica são conjugadas no Fedor formando uma dupla condição absolutamente solidária uma da outra e que engendra o modo ser próprio do discurso filosófico dessa maneira eu cito estação mais longa conhecimento do ser pela dialética o efeito do discurso sobre o ser da alma pela psicagogia são ligados eles são ligados intrinsicamente e são ligados para um vínculo de essência pois é pelo movimento da alma que essa poderá ter acesso ao conhecimento do ser e é no conhecimento do que é que a alma poderá conhecer e reconhecer que ela descobre o que ela é ou seja parente do próprio ser quem quiser seguir o caminho da dialética que vai por a alma em relação com o próprio ser não pode evitar de ter com a sua própria alma ou com a alma do outro pelo amor pelo eros uma relação tal que essa alma seja modificada com isso tomada capaz de acesso da verdade conhecimento da verdade e prática da alma articulação fundamental essencial indissociável da dialética e da psicagogia é isso que caracteriza a técnica própria do discurso verdadeiro e é nisso que o filósofo por ser ao mesmo tempo dialético e psicagogo o filósofo será verdadeiramente o parresiasta e o único parresiasta fim de citação nesse sentido Foucault conclui a aula enfatizando que a dialética e a psicagogia são duas faces de um mesmo processo de uma mesma arte de uma mesma térnia que é precisamente a térnia do logos ou seja a arte do discurso Foucault sublinha como a verdade deve ser nessa arte do discurso da filosofia uma função constante que orienta o discurso por meio da dialética e que guia a alma do ouvinte por meio da psicagogia em outras palavras adotando agora o vocabulário da hermenêutica do sujeito trata-se de alterar o modo de ser do sujeito por meio da transmissão de uma verdade isto é de um processo que diz respeito antes a psicagogia do que a pedagogia nesse sentido preciso nesse sentido preciso a psicagogia poderia ser a meu ver combinado com outro termo de extração platônica a periagogué ou seja o giro na condução da alma sua reorientação ou mesmo conversão que é precisamente como a educação é definida na alegoria da caverna da república o livro 7 é preciso observar que periagogué é um termo que tal como a psicagogia seria formado por meio do verbo ago again conduzir guiar orientar como vimos anteriormente mas ao invés da condução da alma então psique again seria uma reorientação da conduta um giro na conduta então a preposição peri com o sentido de giro sua conversão mantendo em mente a etimologia latina da palavra era então um trecho em questão do livro 7 da república que integra a famosa alegoria da caverna do platão a educação paideia não é o que alguns apregou em que ela é não é como introduzir o conhecimento absteme numa alma que o tem como se introduzisse a vista em olhos cegos a presente discussão indica a existência dessa capacidade dessa dínamis na alma e de um órgão pelo qual ela aprende então o intelecto o nus a dianóia como um olho que não fosse possível voltar das trevas para a luz se não juntamente com todo o corpo do mesmo modo esse órgão deve ser reconduzido periacteon então o adjetivo verbal do verbo periagoge peri periago juntamente com a alma toda das coisas que se alteram até ser capaz de suportar a contemplação do ser e da parte mais brilhante do ser a isso chamamos o bem a educação seria por conseguinte a arte terne exatamente disso desse giro na sua condição da sua reorientação redirecionamento conversão periagoge e da qual é a maneira mais fácil mais eficaz de a fazer dar a volta então metastrafecetai não se trata de implantar a visão na alma pois que ela já tem mas uma vez que ela não está na posição correta e não olha para onde deve alcançar isso então essa reorientação completa da alma eu acredito que quando Foucault está tratando da psicagogia nos seus cursos sobretudo na humanística do sujeito ele está conciliando ou até mesmo sobrepondo o sentido da psicagogia do Fedro no sentido mais técnico da condução da alma por meio da potência da dínamis do discurso da dínamis do logos com a periagogué da república o giro a reorientação a conversão da sua conduta de vida que é como a educação a paideia é precisamente definida por Sócrates apesar do Foucault não fazer essa ligação entre a periagogia e a psicagogia eu acho que é isso que está em questão nessa reformação do conceito de psicagogia que ele propõe então último slide estamos chegando ao fim último slide no curso do ano seguinte no Colégio de France seu derradeiro Foucault deixará de lado o conceito de psicagogia de todo embora a problemática que o conceito se reportava ainda permaneça bem vivo em suas reflexões como podemos observar na citação abaixo temos aí portanto era um elemento importante que eu queria reter hoje principalmente a emergência da vida do modo de vida como objeto da parresia e do discurso socrático vida em relação a qual precisa ser uma operação de prova de pôr a prova de triagem é preciso submeter a vida a uma pedra de toque então passa-nos é a leitura que o Foucault está fazendo aqui do Laques do diálogo Laques do Platão uma pedra de toque para separar exatamente o que é bom do que não é bom no que se faz no que se é na maneira de viver e esquecendo outra coisa que não se trata simplesmente de provar ou formar esse modo de vida de uma vez por todas esse princípio de prova de vida deve ser perseguido ao longo de toda a existência trata-se aqui portanto como vocês estão vendo da constituição da definição de certa prática parasiástica certo modo de veredicação que está agora extremamente distante da atremissão do saber técnico de um mestre àqueles a quem ensina trata-se trata-se nessa veredicção instalar certa relação com Sócrates relação que sustenta a prova o exame da vida isso ao longo de toda a existência então a reorientação da condução da vida a modificação do ser do sujeito a conversão ela tem que ser sustentada e mantida por toda uma vida é uma tarefa que se pode realizar de uma só vez a filosofia enquanto práxis enquanto forma de vida seguindo o encalço das pesquisas do Pierre Redot sobre a filosofia como modo de vida essa filosofia compreendida nessa chave como práxis como forma de vida ela precisa ser cultivada resguardada e cuidada precisa formar a textura de um certo caráter precisa moldar certas disposições hábitos sensibilidades capacidades e valores orientadores lapidar preceito socrático diante do tribunal ateniense de que a vida sem exame não é digna de ser vivida para o ser humano parece assumir justamente essa aposta Sócrates como filósofo e parresiasta buscava guiar e transmudar o modo de ser dos seus interlocutores através da potência psicagógica do discurso do logos a parresia filosófica está como exibida pela personagem Sócrates nos diálogos platônicos através da sua atividade incessante de provocação dos outros provação de si refutação dos saberes falsos infundados exame crítico das crenças e comportamentos próprios bem como alheios de acordo com as demandas mais exigentes da verdade e da virtude revela seus olhos de Foucault como uma forma de vida para além de uma certa maneira de manejar o discurso e testar a consistência dos seus argumentos a nesistência do filósofo no seu compromisso com a parresia que se alicerçam à dialética e à psicagogia com diferentes faces do discurso filosófico comprometido com a verdade conforme a leitura Foucaultiana do Fedron o discurso filosófico ele é verdadeiro não como consequência de filósofo já dispôr de antemão do conhecimento da verdade mas sim porque a verdade é uma função constante e permanente das suas palavras e dos seus atos Logoi tecai erga palavras e feitos seus discursos e suas ações para retomar a expressão grega então é isso que eu tinha preparado para vocês hoje muito obrigado Legenda Adriana Zanotto